Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado Eu queria falar pra Viviane que eu amo muito ela Resumindo tudo amor, eu te amo muito A palavra amor tem que estar no casamento de vocês todos os dias Não sou médico, mas é um remédio que eu repasso pra todos os casais Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser tua eterna namorada Vamos juntos aprender um ao outro, compreender para andarmos de mãos dadas Eu quero te fazer sorrir, eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor Eu esperei muito depois de me deixar e eu te amo tanto, tanto amor Que eu acho que eu não consigo expressar através de palavras Mas eu quero te mostrar todos os dias da minha vida o quanto eu amo você E se Deus permitir eu te farei o mais feliz do que todo mundo Eu gosto tanto de você e juntos vamos ser eternos namorados Vamos juntos aprender um ao outro compreender Para andarmos lado a lado Eu quero te fazer sorrir, eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar Isso é amor Isso é amor Eu gosto tanto de você Vamos juntos aprender um ao outro compreender